Eu te vejo depois, Jerôme. Espera, espera, espera. Vocês não precisam ir embora. Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ. Eu sei ser DJ. O carinha que mora logo ali, tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei. Então anda logo, som na caixa. É o... DJ, Felipe CWB. E aí, Fê? Bateu? Então eu tô louco. É a vacina envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente? A vacina é saliente. Pra curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim, pai. É a vacina envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente? A vacina é saliente. Pra curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim, pai. É a vacina. Tchau, tchau. Aí, Railaí, a concorrência tá tipo como? Tipo puta sem cliente, tudo irritada, caralho Me arrumei a noite toda pra não passar batido De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado É palmas putiane Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Barão desse e uma lua dessa Todos os caminhos direto a forma dela Pra esquecer o estresse de separar dele Hoje é bailar o emendador da rede É o DJ Felipe CWB E aí, aprendestes? Hahahaha Acostumando a jogar sujo Eu sou o rei das pererecas Elas me chamam de cachorro Eu chamo elas de cadelas Mas quando ela tá com essa amiga Ela diz que chama a atenção Nossa tropa especialista em avaliar o que é bom É peca, é peca, é peca, é peca, é peca Bebequinha, bebecona, bebecão Bebequinha, bebecona, bebecão Bebequinha, bebecona, bebecão Então Boa, 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 boa DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto DJ Henrique Comprou, ele não pegou mais DJ Henrique O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa Chamou do grau, cuida do chucar pra nós, com a muda Eita, sai louca! Pega ela! Pai, quem ganha sai pra lá que eu gosto de saber nunca Pai, quem ganha sai pra lá que eu gosto de saber nunca Pai, quem ganha sai pra lá que eu gosto de saber nunca Pai, quem ganha sai pra lá que eu gosto de saber nunca É o DJ Felipe CWB Então, aprende com o papai filhote Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Sou M.C. Lourenço e fiz passar mais um relato É que agora eu tô na moda, porque eu tô motorizado Sei que eu não tenho idade, mas cê sabe como é Ela só desmerecia o que eu andava a pé É que o mundo girou e a vida deu reviragem Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Coisa linda, tá danada Pro baile funk pra poder dançar Me chamas amiga, vai dar escarraba Não vale porque ela quer ir lá Com as amigas ela vai, loucura que se merda com a porta bala Quebradinha ela faz Quebradinha ela vai Escrevendo o minuto O W M Escrevendo é sucesso Novinha tá linda Com as amigas ela vai, loucura tremendo com a bunda balança Bum, 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 bum Quebradinha ela faz Bum, bum, bum Quebradinha ela faz Bum, 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 bum Coisa linda, vai Bum, bum, bum e acima Bum, bum Who Vai, violino, mostra seu poder Basta um Havaí Ligadora Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, cometa tá doendo A pista não para As que comandam o bolo E acelera As que comandam o bolo As que comandam o bolo Eu vou acelerar As que como eu vou Se dançar no poder Pegar minha perna, meu amor Vou te convocar um meu time E nós pega o firme Que ospremes se dá daqui As prevens tem de lá, ela sabe Que o fim é triste É bagunça e vixe, fica assim, de coração não vou voltar Sabe, pra que tenho o coração gelado? Atividade, viro, saudade, amor Sabe, pra que tenho o coração gelado? Atividade, viro, saudade, amor Onde te pede o tempo que não é passo, meu nevo É que hoje não está bem, ela está tudo querendo Então já vem se eu quero, então já vem se eu quero Tudo quer, é que o tempo que não é passo, meu nevo É ouro Filipe CWB Produzindo para todo o Brasil Filipe CWB Filipe CWB Filipe CWB